Fala aí galera, beleza? Troca daqui pra ver mais um vídeo no canal aqui E galera já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí Vou pra partida Calma aí galera Vamos pra partida galera Vendo aqui galera, Laude Laude, Coringa, galera Tá fazendo uma não galera Não tô mais vendo Laude, Coringa, agora tão me chamando, sou lá no Whatsapp galera Entrando galera Açaí de 6 Galera, meu pai falando aqui Pai, pede pra ele se inscrever no canal Pai, se inscreve no canal galera, viu filhão Aí falando aí galera Aqui é mingão, mingão Esse foi de 6, filho? Aham É, não é tão grande É treco, 800 LN 400 ML É Quer dizer que fosse maior Eu também Mas pelo menos é melhor que o do Vasquinho Que o do Vasquinho Tu levou quanto de dinheiro? Eu levei 25 Aham Eu acho Não Levei não Foi 26 Quer dizer Pô gente, tá travando muito Muito Uh Vou terminar pra ver, né Tá travando, filho? Não Você tem no nosso? Da minha mãe Você é melhor, né? Sim Você pode ver Tá vendo? Matei galera Matei um cara aqui galera Skin da marionete Skin da marionete Deve ser meu amigo Que ele tá com skin de marionete E não sabe jogar Nem vi quem eu consegui matar Porque não dá pra ver Agora não consegui ver mais Eu acho que Eu acho que tem cara aqui em cima galera Meu dedo fica Os toques ficam aparecendo Porque eu botei Pra quando Fazer o bug ensinando Fazer o bug da mira Pra aparecer os toques Pra vocês Pra vocês Pra vocês Quem não sabe fazer Eu vou ensinar Deixa no comentário aí Quem não sabe fazer Que é difícil mesmo galera Tem que dar dois toques Eu já Tô já Galera Não tô me dando Muita sorte Você já viu né galera Eu ragei o cara ali Eu demorei um pouco Porque Minha sensibilidade Tá um pouco Deve tá um pouco ruim Tá travando um pouco Tô de M60 galera Uma arma que eu gosto de jogar Uma arma muito boa Troca 3 Quero uma P90 ou uma MP40 Não gosto muito De um MP5 Não É galera Falta 18 vivos Tô travando um pouco Tô travando como tava E aí galera Deixei umas Pardose aqui Jogar de M60 Essa galera Então já posso ir Tirando esses negócios aqui Mochila vazinha Agora eu lutei aqui Pra ver se eu acho os cara Travar um pouco Pegar a guete As bala Tem que pegar mais bala de 12 Ali não tem Não sei se eu ouvi barulho de mina Acho que nem ninguém não Vou ficar aqui galera E com certeza deve vir cara por aqui Pra cá eu não sei Não vou ficar parada aqui não Vou atrás dos cara Minha arma tá toda fuça Volta a mira Vou ruxar de carro Vou ruxar de carro Quem prefere o carro 1 Azul digita 1 Quem gosta do carro preto digita 2 Eu prefiro o carro azul gente Eu acho melhor Meu amigo acho que tá na partida É David o nome dele David 28 58 58 58 40 Nome estranho Tá travando galera Travando um pouco agora Começou a travar Vou ficar aqui Vou parar daqui Será como alguém me vê aqui Não sei né galera Quem vê Pro League aí É o gato Jogou Acho que não jogou nada né Ele fica reclamando nos vídeos que Que o celular dele que Ele joga de iPhone Mas lá na Na Pro League Dá outro celular pra ele jogar Não pode jogar de iPhone eu acho né Ele falou Eu não entendi muito bem Porque eu não vi o vídeo O vídeo todo Foi o vídeo que ele falou Sou muito bom de P90 Aí ele pegou a P90 Subiu Aí matou o cara Com capa Vídeo que ele matou 14 Eu acho 18 ou 14 Quando ele tava gripado Foi esse vídeo aí A lua grande é É o gato Esse é o nome dos cara A Laude A Laude Coringa A Laude Braddock Quem viu o vídeo Que o PlayHard tava trolando Que o cara sair da Laude Mas só que não sai não Vai O Jesse foi o primeiro cara Que vai pra gringa Lá na casa da Laude Lá nos Estados Unidos Acho que era a mansão Que o PlayHard tava gravando os vídeos Eu acho que o Jesse vai pra lá Lá já tem um negócio de gravar vídeo Aí ele conecta O iPad E consegue Porque eu acho que ele vai conectar o iPad Né galera Porque Aí ele vai conectar o iPad No No Computador E vai ficar jogando lá Os cara Os cara Quase chorando O Babi ficou tristona Porque O Jesse saiu Coringa nem ficou tanto Não Coringa ficou Quem não ficou Foi o Braddock E o E o Vini Não ficou muito galera Que eu Deu a perceber Quem ficou mais Foi o Coringa O Mob E a Babi Braddock não ficou também Jesus Ficou PlayHard não ficou Porque o PlayHard Pode ir lá a qualquer hora Né Vou pegar meu carro aqui direto galera Galera de novo A gente morri A gente morri Grosso O outro tava travando Matei dois Mais um cara aqui Vamos ver se ele mata Buganada Outro cara lá ó Ele matou galera Vamos ver galera Vamos ver galera Vou jogar mais uma aqui Não galera Eu vou jogar mais uma Não se não Pode carregar E foi galera Tchau tchau